Pessoal, nós estamos aqui no Mucuripe Moda Center, aqui ó, no setor R, tá vendo ali? Setor R e no box 202, 203. Olha ali a cachoeira ali, ó. Levanjum, Modas. E never did I give in. Just cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never found home till you entered my door. And from that moment I knew that our home is whatever you choose. Pessoal, nós estamos com a Emila, olha aí. E aí, Emila, esse vestidinho aí é daqui, é também, né? Sim, aqui da Levanjum, tá? Todo o pré-figura, forrado. Vocês podem ver o detalhe aqui no busto, né? Com elástico nas costas também, você regula aqui no busto, certo? Tem todos esses modelos aqui com variações de cores pra vocês, todos conformados. 45 pra revenda. Fazemos envio pra todo o Brasil também, tá, gente? Levanjum, nome da loja. Quantas peças? 6. A partir de 6 peças a gente já faz envio pra todo o Brasil. E aqui na loja? Aqui na loja a partir de... A partir de 3 peças. Aí fica a preciê a vender, né? Ei, Emila, se a pessoa chegar aqui e não, eu quero só um vestido pra mim, pode? 50 reais você leva. Pronto. Mas é 45 no... Esse aqui é modelinho mozo, ó. Detalhe da manga dele. Coisa linda. Muito bonita. Tá super em alta agora. Lindo demais. Faz um casamento, pro jantar. Coisa linda, hein? Lindo, pessoal, ó. Olha esse aqui, 3 peças aqui, né? Tudo de 45 reais, ó. Os vestidos deles são forrados. 45 reais, ó, lindos. Olha aí. Pode ficar à vontade. Todos são forrados, né? Todos são forrados. Todos são forrados. Por 45, viu? Qualquer peça do box. 45. Vem pra qualquer canta a partir de 6 peças. Lindo, lindo. O vestido dele é lindo demais, só. Muito lindo. É diferenciado mesmo. A partir de 6 peças, ele já tá enviando. É, amor. Olha. Lindo. Olha aí, pessoal. Lindo. Levan, juro. Os vestidos dele são diferenciados. Só tem aqui. Nesse estilo, né? Né, meu irmão? Assim, o estilo dele só tem aqui na Levanjú. Os melhores preços é aqui na Levanjú. Certo. Você pode até encontrar, mas com esses preços é só aqui. Só aqui, né? Pensa até aqui no número. Vai estar tão 42. 42, né? E o modelo que vai estar tão 44. Aham. Quanto quanto, amigo? 45, vamos pra remédio. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, meu irmão. 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 Pessoal, nós estamos aqui na loja da Socorrinha do Edivani. É Edivani. É Edivani. É Edivani. É Edivani. E aí, Edivani, de quanto? Essa daí está 3,30 a cada. 3,30. Pessoal, barato demais, ó. Os tamanhos quais? Dela tem no médio e tem no G. Qual o tecido, Edivani? De quem? Microfibra. Microfibra. 3,30. Olha isso. É barato demais. Olha aí, que lindo. De quanto? 3,30 também. 3,30. Ela é mais pra juvenil, jovial e tal. Linda. Olha aí, ó. P, médio e G. Muito bonita. Muito linda ela. Pacotinho. Linda. Olha essa. Isso aqui é a maior, né? É. É as calçolinhas de microfibra. Eu também. Dela tem o médio, tem o G e tem o GG. Sai a 4 reais, tem ela com renda e também tem sem renda. Pessoal, esse que sai muito, né, Edivani? Sai demais. Porque ela assim é bem bacana mesmo. É umas variedades de calçolinhas. Quanto é ela aqui? 4 reais. 4 reais. E essa? Também. De 4. Médio, G e GG, viu, gente? Tá lendo. Pra quem é mais fortinha. Essa aqui é grande. É, é imensa. GG. G, gostos? Muito bem. É sempre bom. Eu tenho uma variedade de calçolinhas. Cada tipo de pessoa. Olha essa. Vocês estão na porta da entrada? Vem. Essa daqui é na poliamida, gente. A qualidade dela é perfeita. Perfeita. P, médio e G, sai a 3,50 cada. E a G, sai a 4,50. Tem várias cores, né? Várias cores. Linda. Pueca box, gente. Quanto? 5 reais. 5 reais, barato demais. 5 reais. É baratíssimo. Olha, olha. Tem o P, tem o médio e o G. Aí tem o P, tem o médio, tem o G, GG. Esse é a 6,66. Essa aqui, amor. Essa daqui é perfeita. É, também. Sai a 3,50. Não, ela é microfibra. Porém, também tem o napoliamida. Ela sai a 4,50. Tem várias cores também. Aham. Maravilhosa. E o valor? Sai a 3,50. 3,50. Barat demais, ó. E essa aqui? Essa aqui é cota algodão amaciado. Ó. Uma corzinha mais clara, por favor. Vem. 10, claro. Lindo, olha aí. De quanto? Essa daqui é cota algodão amaciado. Ela é um tecido mais antialérgico. Tá? 3,70. 3,70. É. Tem um delas no P, no médio e no G, tá bom? P, no médio e no G, né? E essa aqui? Pessoal, aqui na Socorrinha é muita calcinha, mas é muito. Essa aí é grande, né? É, palinha dupla. Essa daqui tá 3,80, gente. 3,80. Essa daqui é recorde de venda. Vou até abrir uma aqui pra vocês verem. Olha aí. Vai. Lindo. Tem várias cores, né? É, filha. A qualidade dela é perfeita. Olha aí. Linda, linda. Pessoal, lembrando aqui na Socorrinha. É 10 peças, hein? Isso. Vem com 10. Todas são com 10. Assim, já é tipo unidade. É. Uma qualidade. Olha essa aqui, ó. 15 reais. Essa aí é linda, ó. É. Essa aí tu tem vários tamanhos, né? Vários tamanhos. Médio, G e GG. Linda, gente. Ah, novidade, gente. Afasta a mão um pouquinho aí tu fica aí. O quê? Novidade dessa, gente? Adivinha o preço dessa aqui. Apenas 20 reais, tá bom? Olha isso aqui também. Olha a variedade dele. Lindo. Olha aí. Viu, gente? Várias cores, vários tamanhos. Ele vem com bojo, né? Com bojo. O bojo é retirável, tá bom? E é sem costura, é? Sem costura. Perfeito. De quanto é, Adivinha? 20 reais. 20 reais. Bacana. Esse aqui, gente. Ai, é perfeito. Esse aqui é um top. É o bojo retirável. Apenas 20 reais. É ótimo de lavagem. Gente, é um tecido assim tão bom. É tipo um algodão, ó. Bem macinho. Perfeito. Um bom, né? Esse aqui eu tenho. É perfeito. Ah, mano. Perfeito. Tá vendo? É perfeito demais. Olha esse pacote. É 25, amor. O pacotinho com 10 é R$2,50. R$2,50 é barato demais. Olha aí. R$20,00. Qualquer um desses, apenas R$20,00. Não gosto. Olha esse aqui, ó. R$8,00. R$8,00. Ela é forradinha aqui em cima, ó. É mesmo. Tecido poliamida, ela é perfeita. Poliamida, ó. Médio GGG. E quanto é essa aí, Adivinha? R$8,00. R$8,00. Bacana. Olha essa aqui, gente. Linda, olha aí. Ela é bem grossa, ó. É, ela é forrada aqui. É um tecido pior, né? De quanto? Ela é R$12,00. R$12,00. Bonito. Eu também quero mostrar pra vocês aqui a variedade de modelador. Tem esse do macaquinho que eles estão de R$48,00, né? Eles são forrados no meio. Eles são tecido mais grosso. Tá vendo? No cetinete. Temos também os bores modeladores. Eles saem pra vocês que vierem do bora passeado R$33,00 no valorzinho de atacado. Tudo bem? Tem todos os tamanhos. P, médio, G e GGG. Esse daqui também é R$48,00. Todos esses que tem um macaquinho com um shortzinho são R$48,00. Aí tem um sutiãzinho de 15, né? E tem esse sutiã com renda com a filha na lateral de 18. Todos os tamanhos. P, médio, G e GGG. E todos reforçados. Agora aqui. Ei! Pega! Essa bateria. Essa daqui, essa daqui saia R$2,00, gente. Baratíssima. R$2,00. 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 P, médio, G e G. Essa daqui ela é microfibra. Sai a R$2,50. 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 Essa daqui, ó. Sai a R$2,50, gente. R$2,50. Ela é um tecido de algodão. Né? E também tem a calçolinha dela. Que também tá saindo a R$2,50. A calça da manhã. R$2,50. P, médio e G. GGG sai a R$3,30, tá bom? Pra arrepender. Tem umas grandonas aqui, né? Aham. Essa daqui sai a R$3,50 apenas. Eita. Vai lá, GGG. No como. Dela, médio e G. A GGG dela passa R$43,00. R$4,30 a unidade. R$4,30 a unidade. E essa aqui sai a R$3,00 a calcinha de cois. P, médio e GGG. E a GGG é R$4,30. E aí, Edivani, assim pra fazer eu pedir a pessoa que mora no outro estado. Pronto. A partir de R$300,00 a gente já envia, tá bom? Pra você que vem pro Bora Passear. A gente envia via excursões, via ônibus, tá bom? Você me manda a cidade, me manda tudo certinho que a gente te manda, tá bom? A gente tem um entregador e ele leva. E eu faço a separação, anoto tudo explicadinho, né? Mando o valor total e mando o valor das minhas peças. E a pessoa vindo comprar aqui na loja? Vindo comprar aqui na loja? E a pessoa vindo comprar qualquer peça aqui, vindo do Bora Passear, o valor sai tudo a preço de revenda, viu? Não. Pode vir, gente. Venha me conhecer, viu? O meu Instagram é dsinharodriga, pode ir lá. Curte, comenta, compartilha, vai me seguir, mulher. Tu vai me seguir. Obrigada. Deixa eu ver, vamos botar o cartão, né? Vamos botar o cartão. Pessoal, muita, muita calcinha. Vai ter também um sorteio. Vai ter mesmo? Vai, no dia das mãos, mãe. Eu, comigo, um sorteio de R$200,00. R$200,00? Nem vem pra que pareça o sorteio. Eu tô pegando. Vai só uma mãe, né? Ah, tá certo. Gente, e dia 12 de maio, né? A gente vai fazer um sorteio. Então, é bom você seguir o nosso Instagram, né? Nós vamos ficar pegando o nome das pessoas que estão comprando via tacada pra gente. Então, manda teu pedido até o dia 12. Hoje já é o que? Hoje, né? Então, tem três dias a pensar pra ele participar do nosso sorteio. E vamos ter outros sorteios. Pra você que ainda não comprou e ainda não participou, tá bom? Então, não fica de fora, tá bom? Faz teu pedido. Vou botar aqui o cartão agora. Pessoal, aqui é a Santorrinha. A loja da Santorrinha. Olha, gente. Dia das Mães vai ter um sorteio de R$200,00 parado na mãe que compra nessa loja, tá? Vai ser dia das Mães no sorteio. O sorteio vai ser aonde, Santorrinha? O sorteio vai ser no domingo, né? A gente vai fazer pelo Instagram. Pelo Instagram. E a gente vai botar também no canal, pessoal. Ah, é. A gente vai postar no canal. Então, a pessoa compra essa corinha aí e pega o número... É, geralmente eu tô pegando o nome, certo? O telefone da pessoa e também os que estão no Zap. Dos clientes, né? Sim, dos clientes, viu? Tá bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.